Fala galera, quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje galera eu vou falar pra vocês onde e como assistir aí o filme de Jujutsu Kaisen Zero. É isso mesmo, eu irei passar dois aplicativos e aí um site oficial onde assistir aí o filme de Jujutsu Kaisen Zero. Se você já assistiu aí Jujutsu Kaisen, o anime, a primeira temporada, vamos aguardar a segunda temporada para o ano de 2023, o primeiro semestre. Mas antes vocês tem que assistir o filme de Jujutsu Kaisen Zero, que aí conta a história Yuta, é isso mesmo. Como vamos aí ver Yuta na segunda temporada de Jujutsu Kaisen, é bom e importante vocês assistirem aí algo canônico e antes aí aparecer Yuji Itadori. Beleza? Galera, eu peço pra vocês aí no caso que não é inscrito no canal, se inscreva no canal do Bucky nessa tropa net que cresce a cada dia mais e ativa o sininho. E vocês que são inscritos, verificam se o sininho está ativado, pro YouTube sempre notificar todos vocês quando lançar um vídeo aqui no canal. E agora temos a opção galera, ser um membro oficial do canal do Bucky. Eu peço a ajuda de todos vocês aí, a minha meta é alcançar 100 membros oficiais aqui no canal. É bem simples, é só apertar aí ser membro e você ver as opções aí que você tem para ser membro aqui no canal e claro, as suas vantagens. Na descrição eu vou deixar o meu Instagram do canal, que é arroba canal do Bucky tudo junto. Toda vez que você tem um vídeo no canal, eu posto no Instagram. E meu Instagram pessoal, arroba underline Clayson Rodrigues. E abaixo o grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e divulgar o seu conteúdo. Não se esquecendo também galera, aí, da minha meta para esse mês de setembro de 40 mil inscritos. Estamos aí com quase 39 mil inscritos, eu preciso nesse mês de setembro para ter 40 mil inscritos. Essa é a minha meta, então deixa o like, comenta e compartilhe com todos os seus amigos para alcançar essa meta. E quando alcançar essa meta, eu vou divulgar aí todos vocês que tem um canal no YouTube, assim como o meu, independente do seu conteúdo e dos seus inscritos. Eu vou fazer um especial aqui, basta você se inscrever e ativar o sininho. Aqui um vídeo anterior do especial, aí vocês vão deixar o nome de vocês e o nome do canal que eu vou estar aí mostrando e também divulgando. E não só isso, e também aí seguindo o seu canal, dando todo o apoio necessário. Beleza? Falaram todas essas coisas galera, bora começar. Bom galera, como eu já falei para vocês, eu já assisti aí o filme de Jujutsu Kaisen Zero nos cinemas e também nesse aplicativo e nesse site. Eu fiz o teste aí nesses dois aplicativos e nesse site. E saiu perfeitamente, perfeitamente, assim, perfeitamente que eu digo a melhor imagem que eu tenho no momento e também em relação a legendado em português. Bucky, não ia lançar dublado esse mês, etc. Galera, vai lançar lá para dia 29 de setembro, então daqui a duas semanas vai lançar dublado mais na Crunchyroll. Bucky, eu não tenho a Crunchyroll. Nesses dois aplicativos, nesses dois sites, que eu vou passar para vocês, vai aí ter dublado. Mas não vai ser dia 29 de setembro, vai ser dia 13 de outubro. Então assim, vai demorar praticamente aí umas duas semanas para estar passando nesses aplicativos e nesse site que eu vou passar para vocês gratuitamente. Então assim, no caso se você tem a Crunchyroll, beleza, esse mês vai passar lá Jujutsu Kaisen Zero dublado e também aí com imagem HD. Mas você que não tem, quer assistir antecipadamente do dia 29, esses dois aplicativos que eu vou passar para vocês agora e o site, já aí vai contemplar Jujutsu Kaisen Zero, o filme. Mas vocês falam, Bucky, eu quero assistir depois dublado em HD. Mas aí eu não, não na Crunchyroll, nesses aplicativos que você passou aí nesse site. Então vocês vão ter que aguardar até o dia 13 de outubro. Mas vamos lá, falar para vocês galera, aí dois aplicativos. O primeiro é o CineVision V6 e o outro aplicativo é novo galera, é o Hard Filmes V2. Baixe esses dois aplicativos que eu já testei em aparelho Android que ele funciona perfeitamente. Bucky, qual que é o site? O site é o Sub Animes, também tem um filme aí de Jujutsu Kaisen Zero. Outra coisa que eu indico para vocês galera, aí no caso, se você já assistiu mais em outro local, comenta aqui galera nos comentários, para ajudar outras pessoas a assistir o filme de Jujutsu Kaisen Zero. O vídeo de hoje galera é esse, é mais informativo para falar a vocês aí desse filme, para vocês não esquecerem de assistir esse filme maravilhoso, maravilhoso que vimos aí de Jujutsu Kaisen. Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que todos vocês tenham gostado e como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau tchau.